Caio acredita que Graça está muito doente, mas tudo faz parte de um plano armado por Irene. Mas e se esse médico, essa enfermeira, são atores que a dona Irene contratou? Será que a Graça inventou essa mentira com a Irene para casar com Caio? Hoje, me disseram que a Graça está tentando te enganar, que ela está fingindo estar doente só para poder se casar com você. Terra e Paixão